Aí dama, nossa, pega tudo mesmo, toma, bu muito gostosa mesmo, mentora está feliz, toma dama, toma dama, dama, bu está chorar, que passa, dama, que passa? Está a doer, picaraça, está a doer, bu pede mambo, depois não aguenta, está a doer, eu vou parar dama, mas isso não pode dizer mais, bu tem que estar preparada para mambo todo, está a ver, não chora, não chora, anda cá, vamos fazer sande para a cozinha, anda. Como é que é seus damos mesmo fodido mesmo? O meu namorais, sejam bem-vindos a um segundo episódio de Mantorra, este mambo africano que toda dama gosta mesmo. No último episódio, nós comemos uma porca que eu já nem sequer me lembro o nome e depois cagámos nela, porque é isso que a gente faz, não é? Portanto, hoje, vamos tentar papar aquela dama que nós conhecemos no parque enquanto estávamos com a outra badalhoca e vamos ver como é que isto corre. Está-se bem? Está-se bem. Ok. Mantorra está a comer enquanto dama chora. A dama está a chorar mesmo. Ela está a chorar mesmo, tipo, do género. Eu quero mais mambo, estás a ver? Mas daí Mantorra agora vai dizer, Mantorra, tu vai lá e diz que a dama não presta mesmo. Chega, dama, você não sabe nada de vida mesmo. Você não pode fazer essa cena. Ah, mas eu gosto de pretos. Você não pode fazer cena mesmo comigo. Essa casa já não é suficiente grande para nós dois. Oh, foda-se para-te nas putas, cá. Mantorra vai atirar bebida. Toma, puta. Você não pode falar com Mantorra dessa forma. Bom, não interessa. Já chega. Vamos lá ligar para a outra badalhoca. Esta puta há de sair eventualmente. Se não sair, olha que se foda. Ah, está a ver que não te ponhas nas putas, oh, cabra. Ah, está. Olha para ela. Nem consegue andar direito. O voo com Mantorra está toda fedida. Literalmente. Mas porquê que eu estou a perder tempo com a Nancy quando eu posso simplesmente ir ao parque? Vou no parque e conhecer dama mesmo. Quem é esta gaja? Não sei. Mas tem um grande par de olhos. Boni... Iaca, Jesus. Lá estamos a ver Mantorra no canto do ecrã. Não, esta é um bocado gorda. Foda-se ao Mantorras. Anda lá, caralho. Força que estás fodido do joelho, mano. Mas, pás, vamos virar assim que é para ver bem. Oh, e que ela é racista, filha da puta. Manda a foder a loira, então não quer, não quer. Espera, opa, olha para aquele pacote. Não, não, esta aqui. Esta aqui. Esta, esta. Vai, Mantorra, foda-se e mexe, meu. Está-se bem, Ruti. O que é este caralho? Basta daqui, filho da puta. Mantorra, você está a perder o teu charme. Que as damas não estão a gostar. Oh, empata fodas. Hum, parece que a dama gosta de morcela negra. Boa, tem damo? Não tem damo. Ah, põe-te no caralho, loira estúpida. Mantorra, você está a perder o charme. Não, foda-se só, pessoal. Esta aqui já não quer nada. Você vai fazer o seguinte. Vai para casa, vai fazer uma dormida, vai comer, vai tomar um banho e depois é que você está pronto para a vida. Você vai recuperar. Nem que tenha que fazer cena mesmo. Vejam só a finesse que esse damo tem a fazer um cocó gostoso. Lava bem essa cobra, que essa cobra vai ter muito uso. Estás a ver? Mantorra, o que é que eu vou-te a fazer? Mantorra, tudo bem? Mantorra, você já é bonito. Não precisa dessa cena. Olha, já tem as pegas e tudo. Poblou. Mantorra, corre, Mantorra. Você está aí no fundo. E a dama está aqui à espera. E vem, Mantorra. Todo contente. Ok, parece que a convidei para algum sítio. Vamos ao museu. Mantorra, dama, o que percebe muito de museu? Pronto, já estamos no museu. Agora vamos bater cor e cagar no museu. Ah, és casada. Ainda melhor, oh mano. Oh pá, foda-se, Mantorra. Você não está a fazer coisa decente. Acho que a dama não vai fazer. Mantorra, olha para trás, Mantorra. Oh, foda-se, é casada também. Oh, foda-se. Caralho, vou dizer que ela é bonita, vou dar rosa. Vai lá, vai lá. Aceita, puta. Puta, Mantorra, essa dama não vai dar-lhe nada. Está a perder qualidade, Mantorra. É, vai... Dorme, caralho. Ah, maravilha. Mantorra, está aqui uma dama. Essa dama não sabe bem como vestir. Mas tem pachaça. Já a perguntar se tem namorada. Foda-se. Ok, Aldra não tem dama. Aí é aquela, puta que pariu. Mantorra demora, mas quando acerta, não há dama que resiste nesse charme africano. Mantorra, agora você vai cozinhar. Vai lá, Mantorra, consegue. Olha, foda-se, vai dormir, Mantorra. Vai dormir. Vai dormir, filha da puta. Estou cá a acordar. Olha, dá aqui uma dama já. Você vai já ver essa dama que vai comer. Mantorra, você já não come... Não comi dama tanto tempo, Mantorra. Isto não é de simples normal. A primeira coisa é perguntar se tem dama. Foda-se, Mantorra. Poxa, está a ser muito mau. Se encontramos uma dama do mesmo calibre. É um bocado já batida, mas... Como Mantorra também tem mambo muito largo, se calhar... Isso é o que ele precisa na vida. What? What? Onde é que ela vai? Vamos lá, Mantorra. Você tem que fazer como deve ser. Nós não temos possibilidade. Como é, dama? Você quer vir? Opa, ela vem já. Vai vir, mano. Olha para a porca. É essa dama que tem que fazer. Mantorra, é essa dama que tem que apostar tudo mesmo. Essa dama vai levar com o mambo. Essa dama vai levar com o mambo. Ela gosta de morcela escura. Ela gosta. Estás a ver? Vamos dar o primeiro bidinho. Pomba, já dá a mano. Diz que... Ela é linda. Segura na mão dela. Que depois vamos segurar no mambo. Ela está toda maluca já. Ela já está a deixar de fazer tudo. Mantorra, você está quase. Ela está mesmo já a fazer cena mesmo. É agora. Pessoal, eu acho que Mantorra vai beijar e Mantorra vai tentar. É agora. Uhul. É agora. Vamos ver. Vamos ver se essa porca, a Carly, quer fazer uhul. Dama, vamos para a cama? Sou eu quem te ama. E é... Vamos? Mantorra! Mantorra não perdoa. Ele pode demorar. Mas quando é no saco, Mantorra não perdoa. Lá está ele, no seu ninho de amor, a fazer o que mais sabe melhor. É... Está a fazer devagarinho, que é para não aleijar. Hum... Lá está. E estamos aqui já na segunda, caralho. Pumbe! Mantorra, fodido! Muito bem, Mantorras. Sim, senhor. Olha, gostei, hein? Demorou. Mas vem como tudo na vida. Há de haver sempre uma... É um gajo que me limpa a casa. Sou eu, espero que tenham curtido. O Mantorra está a cheirar a cavalo. Mas não há... Não faz mal. O Mantorra está a cheirar a cavalo. Mesmo como um homem deve ser. Não vai tomar banho. Vai já... Mandá-la com o caralho. O Mantorra foi tomar banho, sem que ninguém tivesse sugerido. Espero que tenham curtido, pessoal. E no próximo episódio vamos mandar esta gacha no caralho. E vamos tentar papar outra. O Mantorra, e só obrigado pelo apoio a esta série que é tão parva. Tão parva que já dizem. O Mantorra!